Fala, galerinha! Eu sou o Gabriel Miller e sejam bem-vindos ao meu ou ao nosso canal. E, gente, esse é o quarto vídeo e o último da descrição do Gabriel Miller. Gente, repara só nesse brinquedo gigante. Aí você tem que fazer um percurso muito grande. Mas antes da gente fazer tudo, roda a vinheta, produção! Então, gente, vamos começar o percurso dos três pontos. Vamos! Vai! 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 Vinheta! 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 Peguei! Tchau, tchau. 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 Tchau.